Olá, amores! Tudo bem com vocês, meninas? Espero que esteja tudo bem por aí. Se você é nova aqui, eu me chamo Glaucia Moura. Aproveita e clica no botão inscrever-se e já se inscreve para não perder nenhuma novidade. Tô mandando vídeo toda semana, de dois a três vídeos por semana, tá? Tem sempre novidade aqui no canal. Clica no botão inscrever-se, ativa o sininho, deixa bastante like nesse vídeo para eu saber que vocês estão gostando do vídeo. Hoje eu tirei meu tapete da sala para lavar, que estava bem sujinho. Coloquei ele aqui, porque aí eu lavo e a água já escorre ali para o portão. Vou usar sabão de coco. Se algum lugar precisar, eu vou passar essa escovinha e buchinha e vou lavando. Também tem a vassoura aqui, se precisar, eu vejo se precisa. Vou molhar ele todo, passar sabão de coco nele todo e esfregar com a buchinha, que eu acho que já sai. Eu não gosto muito de esfregar com vassoura ou escova, sim, que eu fico com medo de danificar. Então só com a buchinha já resolve, mas se algum lugar precisar, eu já deixei aqui. Trouxe o balde também e o rodo, porque eu uso, né, para raspar a água dele. Então vamos lavar esse tapete. Vou estar mostrando para vocês como que eu lavo, uma forma bem simples. Gente, os meninos derrubam tanta coisa nesse tapete, já caiu pasta de dente, já caiu achocolatado, já caiu... Gente, o Dom já fez até número 2 no tapete e eu consegui limpar, não fica manchas. Bem diferente daquele que eu tinha, que era poliéster de pelo, que o pelo estragou. Ele com o tempo vai ficando muito ruim, ainda mais quando tem criança e eles ficam pisando demais. Tanto que eu recortei ele, a parte boa, estou utilizando lá no meu quarto, aquele pedaço de tapete que vocês veem lá no meu quarto. É um tapete antigo, que danificou e eu cortei a parte que ainda está boa. E comprei esse para a sala, tem até vídeo aqui no canal. Se você quiser assistir, mostrando o dia que o tapete chegou, eu falei tudo sobre ele, mostrei tamanhos, especificações. Vou deixar no box de informações para vocês o link do vídeo, para vocês estarem assistindo também. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. O tapete já está aqui, o tripé já está aqui prontinho para gravar para vocês. Então vamos lá. Tchau! 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 Acabei esfregando boa parte dele com a escova porque ele tá muito sujo, gente. Só não coloquei força demais porque ele é fácil pra sair a sujeira, sabe, não? É difícil e o sabão de coco super ajuda. Deixar ajei aqui um pouquinho, dá mais uma esfregadinha. Depois eu vou estar enxaguando ele todo. Uso o rodo pra arrapar até sair toda essa espuma. O sabão de coco não costuma dar muita espuma, é fácil pra tirar. Da última vez que eu lavei não foi muito difícil tirar o sabão. Se utilizar sabão em pó eu acho que fica mais difícil, né, pra tá saindo. Tá usando amaciante, colocar um pouco de amaciante no balde com água e finalizar. Depois eu tirar toda essa espuma. Achei um tempo com o sabão, agora eu vou estar esfregando mais um pouquinho e enxaguando. Música Segunda vez que eu tô lavando esse tapete. Já tem um tempo que eu tinha lavado ele. Enxaguar ele agora, colocar um balde com água e amaciante e finalizar com ele. Tem que enxaguar bem, né, pra tirar o sabão. Só que o sabão de coco, como eu disse, não fica muito difícil pra sair. Se você tiver aquele tapete peludo, você pode estar lavando da mesma forma que também dá certo, com sabão de coco. Eu não gosto muito de ficar usando escova, a vassoura. Tive que usar porque o tapete tava bem sujo. É só não esfregar muito forte e não danificou as cerdas do tapete. Tá tudo ok, eu não esfreguei forte demais. E assim que eu terminar de finalizar o tapete, eu vou estar colocando ele numa corda. Vou esperar o marido chegar e colocar uma corda ali pra mim estar estendendo ele. E eu mostro pra vocês como que eu vou estender. Agora que eu enxaguei ele todo, tirei todo o sabão, né, eu vou usar esse amaciante aqui da IP Intenso, é bem cheirosinho. Vou usar umas quatro tampinhas, porque ele não é concentrado. O tapete é bem grandão, meu tapete é dois por três. Vai deixar um cheiro... Oi, amor. O Dom tá aqui, ó, comendo pãozinho. Não! Tira! Eu acho que umas quatro tampinhas vai deixar um cheiro bem gostoso, porque o tapete é um pouco grandinho, né? Vamos lá. O Dom tá aqui, ó, comendo pãozinho. O Dom tá aqui, ó, comendo pãozinho. Ele fica bem pesado. Oi, gente! Quando que tá molhado, fala oi. Ele tava bem pesado, né? Tava mesmo, quase escorregou aqui e caiu. Foi mesmo, tem que tomar cuidado, né, pra não escorregar o piso. Vamos usar o tapete aqui, ó, na corda. Colocamos ontem à noite. Hoje já é o dia seguinte. Deixa eu mostrar como que o tapete tá limpinho, ó. Bem limpinho. Tá quase seco, meninas. Ficou a noite toda na corda e escorreu bastante. Agora tá um solzinho fraquinho. Não gosto de deixar ele no sol, mas daqui a pouco tá seca e eu tiro. Limpinho o tapete. Saiu toda sujeira. Os meninos tão brincando ali. Não reparam no barulho. Mas tá limpinho. Coloquei ele aqui, tá sequinho. É bom demais, né? Tapete limpo. Muito obrigada, amores, por estarem aqui me acompanhando. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de clicar em inscrever-se e ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeo. Clica bastante em gostei pra eu saber que vocês gostaram do vídeo. Muito obrigada por estarem me acompanhando. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!